Oi, gente! Tudo bom, meu sétimo ano? Vamos para a nossa correção, tá? Daquele slide que a tia fez com alguns exercícios de desafios, tá? Eu vou estar corrigindo aqui e vocês corrijam aí do lado, né? Do outro lado do computador, tá bom? Vejam se está corretinho o que vocês fizeram. Vamos lá! Tá? Eu botei para vocês fazerem esse exercício aí para a tia, ó. Então, considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos, ao acaso, o número primo. Então, a gente tem que primeiro achar os divisores de 60. Então, a gente vai fazer o quê, gente? Fatorar. Muito bem, tá? Então, eu fatorei o 60, ó. 60 dividido por 2 dá 30, ainda dá por 2. Vai dar quanto? 15. Aí, dá por 2, gente? Não dá mais por 2, dá por 3, tá? Então, eu vou por 3, que vai dar 5. E por 5, que vai dar 1. Para eu achar os divisores de 60, eu tenho que fazer aquela outra barrinha, né? E botar 1 lá em cima, ó. Então, agora eu vou multiplicando para poder achar os divisores, né? Quando eu multipliquei, eu achei todos esses divisores aqui, ó. O 1, o 2, o 4. A tia botou aqui embaixo para vocês, ó. 1, 2, 4, 3, 6, 12, 5, 10, 20, 15, 30, 60. Tá? Todos esses são divisores de quanto? De 60. Só que está pedindo o quê, gente? Vamos ler o que o exercício pediu para a gente. Que a gente considere todos os divisores positivos do numeral 60. Eu já achei. Que foram quantos? 12, né? E determine a probabilidade de escolhermos, ao acaso, um número primo. Então, dentro desses... Ó, esse negócio, gente. Dentro desses divisores, tá? Quais são os números primos? Quantos números primos eu tenho aqui dentro desses 12 divisores, tá? Então, eu tenho o 2, que é primo. Eu tenho um número primo. Eu tenho dois números primos, ó. Três números primos. O restante, todos são números compostos, tá? Então, a minha probabilidade vai ficar com o quê? Com o que eu tenho, que são 12, não é isso? Em cima, o que eu tenho são 12. E em cima é o que eu quero. O que eu quero são o quê? Três. Porque eu só tenho três números primos ali. Então, eu fiquei com 3, 12 avos. Que dá para eu simplificar? Que vai dar quanto, gente? Um quarto, tá bom? Quando eu simplifico por três, dá quanto? Um quarto. Gente, a segunda parte que eu botei para vocês foi sobre média, não é isso? Então, vamos ler o número 1 aí, tá? Uma empresa produziu durante os meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, 500, 250 e 150 unidades de um determinado produto. Qual foi a produção média deste produto por esta empresa durante estes três meses? Então, olha só, eu vou ter que aprender, não é isso, gente? Então, eu vou somar o 500 mais 250 mais 150 e vou dividir por 3, porque eu tenho três numerozinhos aqui. Quando eu somo tudo, eu encontro 900 dividido por 3, 300 é a minha média, tá? Já o segundo exemplo é média ponderada, gente. Olha só, comprei 5 doces a 1,80 cada um. 3 doces a 1,50 cada. E 2 doces a 2,50. O preço médio do doce foi de... Então, olha só, tá? Média ponderada. 5 vezes 1,80 mais 3 vezes 1,50 mais 2 vezes 2,50. Isso tudo sobre o somatório dos pesos, tá? Que é 5 mais 3 mais 2, tá? No caso, o peso vai ser os doces, tá bom? Então, primeiro eu vou efetuar a multiplicação, tá? 5 vezes 1,80 vai dar 9. 3 vezes 1,50 vai dar 4,50. E 2 vezes 2,50 vai dar 5. Isso tudo dividido por 10, porque 5 mais 3 mais 2 vai dar 10, tá? Somando tudo, tá? 9 mais 4,50 mais 5 vai dar 18,50. Dividido por 10 vai dar 1,85. Então, o preço médio do doce foi 1,85, tá bom, gente? Confira a tabela a seguir, tá? As medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas de 1968 a 2012. Então, eu tenho a tabela e eu estou pedindo para vocês encontrarem a mediana, a moda, tá? A mediana e a moda do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nesses anos, tá? Então, vocês vão pegar todos esses numerozinhos aqui, ó, e vão botar em ordem crescente. Igual a tia fez aqui, ó, tia botou em ordem crescente, tá? Lembrando que a mediana é o quê, gente? É o termo central, tá? Então, os dois centrais que ficaram no meio foi o 2 e o 2, tá? Então, quando eu tenho dois centrais, eu tenho que somar os dois e dividir por 2. Quando eu somo 2 mais 2, tá? Vai dar 4. Dividido por 2, 2. Então, a minha mediana é 2. E a minha moda é o termo que mais se repete. O termo que mais se repete nessa sequência aqui, que a tia botou em ordem crescente das medalhas, é o 2, tá bom? Então, a moda também vai ser 2. Gente, agora esse foi de amplitude, não é isso? Então, vamos lá. O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os dois jogadores mais velhos e os dois jogadores mais jovens do seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes. A lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte, tá? Então, olha só. Ele já tinha retirado já, tá? Ele retirou os dois jogadores, tá bom? Então, ficou só esses jogadores aí. Qual foi a amplitude encontrada por esse treinador? Então, eu vou pegar o mais velho, tá? Que é 41 ali. Tinha mais um mais velho, tá? Mas, no caso, ficou esse daí, 41. E vou diminuir do menor, que é quanto? 14. Então, 41 menos 14, 27, tá bom? Então, a amplitude é 27. Gente, agora é exercício de tabela, não é isso? De tabela e gráfico. Vamos lá. A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante Cantinho do Amor. Então, tem aí a tabelinha com a data e o número de pessoas. Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro foram... Então, vocês vão calcular os meses de julho, agosto e setembro. Vocês vão somar, no caso, né? Julho, agosto e setembro. Então, 226 mais 279 mais 325, que vai dar 830 pessoas, tá bom? No caso, a letra C, tá? O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve mais aniversário, gente? Olhando esse gráfico aqui, ó, qual é o mês que tá lá em cima? É o mês de agosto, é o mês de outubro, tá? Então, o mês que teve mais aniversário foi outubro, tá bom, gente? A letra B.